Estamos chegando lojas Havan, olha só a Havan aqui ó, lojão, estátua da liberdade, chegamos em Nova York, partiu doações, partiu. Estamos chegando nas lojas Havana, isso já? Chegamos, já estamos aqui dentro. Aqui é um lugar muito lindo, pra quem nunca foi, é uma das lojas mais bonitas. Nada por limpeza, olha que lugar clean. É, bem limpo e é tudo meio organizadinho, a Gé gosta dessas coisas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, não é propaganda porque a gente não está recebendo nada por isso, mas as coisas aqui são muito baratas. Por exemplo, olha o preço das coisas, R$19, quanto que está uma taça dessa aqui? Porque parece taça de casa de milionário, R$19, R$19, R$20. Enfim, mas a gente não está aqui fazer propaganda das lojas Havan. Ah, depois você olha, agora é o vídeo, volta pra cá. Meu Deus, o meu codificador. Jéssica, volta aqui. Ah, vamos. Nós estamos fazendo vídeo. Então o negócio é o seguinte, ó. Ai, você me deu choque. Eu sei, eu sou chocante. Hoje nós estamos aqui nas lojas Havan porque no último vídeo do canal Festa Secreta, a gente prometeu que tudo que fosse arrecadado através do livepix.gg barra torro naquele capítulo, a gente doaria pra duas instituições. Metade do dinheiro já foi doado pro Banrisul, que foi a instituição que a gente escolheu. A segunda que nós escolhemos é a que tem o... como é que chama aqui a ação do... Troco Solidário. Troco Solidário das lojas Havan. Então agora a gente vai dar uma passeada na loja, vamos ver as coisas que tem aqui, que são muito interessantes. Vamos comprar cachorrinhos de pelúcia pra... É peça de porta. Que legal. E aí nós vamos fazer a doação pro troco solidário aqui nas lojas Havan. Pra quem não conhece, aqui em São Paulo tem uma aqui na Marginal Pinheiros, divisa com Osasco. É quase em frente ao Shopping Vila Lobos. Essa é a cama. E é uma loja linda, maravilhosa. E o mais legal é que é como se fosse um shopping center de uma loja só de verdade. Porque ó, pra cá tem coisas de casa, mesa e banho. Lá tem coisas pra... como é que chama? Cozinha, essas coisas. Aí tem roupas masculinas. Brinquedos. Tem a parte de brinquedos. Deixa eu mostrar as roupas que eu gosto de usar. Várias roupas que eu uso eu compro aqui, viu gente? Aqui tem roupas geeks, roupas coloridas, roupas pra todo tipo de gente. Ó, pra quem curte rock, ó. Johns and Roses. Negócio do Batman. Pra quem gosta de futebol. Tem também ali as camisas oficiais de futebol. São Paulo. Aqui é uma das poucas lojas brasileiras que vendem a bandeira do Brasil. Pra quem quer ter uma bandeira do Brasil, aqui tem... O que mais que tem? Ah, tem de tudo aqui, ó. Acessão de roupa infantil. Ai, que coisa mais fofa. Se tivesse do tamanho do Adam, eu ia ter que querer. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Sério, Jé. Olha isso. Vem ver. Ai, que legal. Você acredita? Coisa mais fofa. Mas enfim, a gente não veio pra mostrar coisas fofas. A gente veio pra doar. Ramo do ano, ramo do ano. Mas de qualquer forma, é legal mostrar como é que é a loja, como é que tem as coisas aqui dentro. Ela tem pra menina também. Eu lembro que quando minha filhinha era pequenininha e eu tinha que comprar roupinha pra ela. Agora ela é giganta. Agora ela compra as próprias roupas. Caramba, esse rosa é rosa mesmo. Eu amei. Tem a parte que eu mais gosto. A parte de brinquedo. É a minha parte favorita. A Jé se perdeu. Já era. Perdemos a Jé que ela foi pra parte de roupa. Tem as bolas aqui. E eu vou dar uma olhadinha nos bonecos que tem aqui. Então daqui a pouco a gente mostra como é que é feita a doação do troco solidário. Deixa eu só ver. Por que que o Banguela tá verde, gente? O que que eu perdi, hein? Tem o Sonic, Pokémon. Olha que legal. Pokébola verde. Até a Pokébola aqui é patriota. Ai, caramba. Eu não conhecia a Pokébola verde. Tem essa parte que eu adoro. Que é a parte de coisas relativamente baratas. Por exemplo, o Rubrik Cube, que é o cubo mágico verdadeiro. Ele é R$79,00. Aí você fala, pô, R$79,00 é barato até agora? Claro que não é barato. Não é todo mundo que pode ter um cubo mágico. Então o que que o véio da Havan bolou? Ele criou da Havan Toys, ó. Um cubo mágico igualzinho. Só que esse aqui custa R$19,00. Ou seja, você vai ter um cubo igualzinho. Ele é super macio. Eu tenho esse cubo aqui. É aquele que eu fico brincando nas lives. Eu comprei aqui na Havan. Então, de verdade, é uma loja que vale a pena você passear. Vale a pena você vir comprar presente de aniversário para os amiguinhos da escola, para o seu filho. Sei lá, olha que legal, ó. Um ônibus... Um ônibus patriota gigante, R$39,00. Muito bonito. Helicóptero que voa de verdade, já é R$69,00. Tipo um drone. Meio caro, mas é legal. Eu acho que vale. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Tem aquele negócio do... É tipo um Hot Wheels do Tubarão. Só que como o Hot Wheels tá mais de R$600,00, R$700,00, tem o Havan Toys. Então, você consegue ter um igualzinho por R$99,00. Isso é muito legal, porque dá acesso às pessoas que não têm tanta grana poderem ter brinquedos legais. Além de, claro, tem as marcas oficiais e as normais também dos brinquedos que vocês já conhecem. Por exemplo, geleca. Que brilha no escuro. Eu tenho um amigo que é fanático por geleca, que brilha no escuro. Mas ele nunca quer passear comigo. Né, Michel? É. Ó. Ô, Michel, hoje que você não veio passear com a gente, olha o tanto de meleca aqui. Que brilha no escuro. Tem muita meleca. Meu Deus! Bonecas a partir de R$19,00. Oi, o que foi, Jé? Ah, bonequinha com a cabeça da Jé, ó. A boca é parecida com a da Jé também. Você tem uma boquinha assim, ó? É a boquinha da Jé. Bom, lindíssimo esse urso. Lindo, 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 lindo. Eu não vi a sessão dos bonecos, que eu quero ver se tem boneco do He-Man. Gente, daqui a pouco eu volto. Bom, a gente já deu uma geral aqui pela loja, tem um monte de coisa que a gente quer, mas hoje a gente não veio aqui pra comprar e sim pra doar. Sim. Pra participar do troco solidário, você tem que comprar alguma coisa. Então a Jé decidiu comprar isso daqui. Uma mini forma. Pra fazer pudim. Na verdade é pra fazer bolo. Ou pudim. Ou pudim. Faz um pudim. Será que eu consigo fazer um pudim na airfryer? Será que eu consigo comer um pudim inteiro desse? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos comprar a nossa negoceta aqui de pudim e vamos depois mostrar pra vocês o recibo. Agora a gente vai passar no caixa. Pronto, agora chegou a hora de passar o cartão, porque a gente cobre e mostra o pau, né? Então... Mais ou menos. Ó, peraí, deixa eu mostrar quanto que deu aqui. Mostra, mostra quanto que ficou a cena. Pronto, a Jé já tá passando ali o cartão. Eu fui filmar a tela com o celular agora há pouco e na hora que eu aproximei, eu quase paguei sem querer. Foi? Foi. Pronto, a Jé já tem a forma de pudim. Tem a forma de pudim. Será que você tem pudim? Não, né? Eu ia fazer bolo de maçã, mas agora você falou na live que eu devo fazer uma alça. Quero pudim. Esse negócio não pode mexer. Quero pudim. Quero pudim. Quero pudim. Nota, ó. Nota, cadê a nota? Aqui a nota. Cadê? Tá aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver ou não? Dá pra ver ou não? Porque ele deu esse valor para o Rio Grande do Sul. Dá pra ver? Esse valor ali, ó. Além, o combinado ontem foi R$115,88. Então a gente doou R$21,00, um pouquinho a mais, tá bom? Que veio aqui, ó. Pro SOS Rio Grande do Sul R$136,00. Porque metade veio pra essa instituição, metade foi pra outra. E agora eu quero tocar o sino. Eu quero tocar o sino. É isso. Ela vai colocar lá na urna. Na urna? Isso. Que é a da doação que ela fez para as famílias do Rio Grande do Sul. Onde que coloca? Ali? Lá na cafinha. Legal. Vamos pôr. Vou enfiar lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos enfiar. Vamos enfiar na urna. Cadê? Ó, deposite aqui seu comprovante e concorra a um prêmio. Se a gente me é o prêmio, a gente dou o prêmio também, tá? Ó. Tchurú. 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 Depois eu vou tirar uma foto da nota fiscal e colocar lá no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que ajudaram a gente. Parabéns ao Luciano Hang e as lojas da van. A loja é sempre linda, maravilhosa. Os funcionários sempre muito educados. Tudo do bom e do melhor. E bora comer pudim. Bora comer pudim? Ai, que legal. Tô pra vocês lá. Tem pudim? Você vai? Assessimos? Tchurú. 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 Eu não sabia que ia ser tão rápido. Tão rápido. Bom. Agora tem uma forminha pra fazer bolo no airfryer. A gente comprou a forminha porque você tem que fazer uma compra e aí o troco você doa. Então a gente fez uma compra simbólica. Na verdade, caso você não queira, não precisa fazer a compra. Você pode doar direto. Dava pra ter doado a forma também? Daria. Por que você não me falou? Porque você perguntou se eu queria alguma coisa da loja. Foi você que me perguntou. Aí, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas eu escolhi o quê? Uma forminha pra um café, um mini bolo de maçã. E olha que legal, aqui embaixo ainda tem uma cacau show pra quem gosta de chocolate. Ainda tem um café árabe aqui pra quem quiser tomar um lanchinho. Tem o Chiquinho Sorvete. A loja é linda, vale a pena. E tem esses lustros aqui, ó. São muito legais. Eu adoro esse lugar. Nossa, eu acho que é uma das minhas lojas favoritas. É minha loja favorita. Minha loja favorita. Gosto muito. Agora vamos filmar junto com o Luciano Hang e entrevistar ele. Loja van. Nossa Senhora, o senhor está iluminado. Velho da van. Loja van. Loja van. Cadê a estátua da liberdade? Ah, está aqui, ó. Olha lá a estátua, ó. Dá pra ver? Vamos lá, perto. Vou filmar lá perto a estátua da liberdade. Vou filmar lá perto a estátua, Jé. Quer ir lá? Ó, Jé. Ó, Jé ali, ó. Com seu vestido esboaçante. Vou filmar a estátua de perto. Pra vocês verem. Cadê a estátua? Aqui, ó. É na Marginal, ó. Marginal Pinheiros. Aqui é quase o shopping Vila Lobos, mais ou menos. Aquela roda gigante. Caramba, é muito grande a estátua. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir perceber como ela é grande. Não dá pra ter ideia, né? Mas é um negócio enorme. Enorme. Muito legal. Muito legal. Vou lá perto. Vou mais perto. Vou mais perto pra vocês verem. Olha isso. Dá pra ver? Ó. Vou pôr a mão aqui. Pra vocês terem uma ideia. E agora eu vou me afastando, ó. Vou me afastando pra vocês terem uma ideia do tamanho da estátua. Só o suporte dela já é super alto. E a estátua é linda. Dá pra ver de longe. Tem um avião lá passando agora. Ou é um OVNI. Ou é o Super Homem, cheio de LED. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado pela presença, pela paciência de ter assistido o nosso vídeo até aqui. Quem não conhecia as lojas da van, agora conhece. Não é uma propaganda. Não estamos ganhando nenhum real com isso. A gente veio realmente pra doar. Porque o Luciano Hang é um dos caras que eu conheço. E que eu confio e que eu tenho certeza que gosta muito do Rio Grande do Sul. E que vai saber dar um destino legal pro dinheiro. Então nós dividimos as doações em duas instituições diferentes. Troco Solidário na Loja Van e Banri Sul. E agora vamos continuar em oração. E se a gente conseguir fazer mais coisas pelo povo do Sul, vamos continuar fazendo. Façam a sua parte. Quem puder doar dinheiro, doe dinheiro. Quem não puder doar dinheiro, faça oração. Divulgue os lugares que estão arrecadando. Não só dinheiro, mas comida, cobertura e tudo mais. E é isso. Agora tem muita água. Verdade. Tá faltando água. Um amigo nosso de Porto Alegre, o Andres, né? Andres. Ele tava dizendo que mesmo água lá no supermercado já não tem mais. Hoje ele conseguiu comprar um fardinho de água e acabou. Então, gente, ó, força e é nóis. É nóis? É nóis. E daqui a pouquinho tem live lá no Festa Secreta. Sim, sim, sim. Já, já. Já, já. Bora. 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 E aí